Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, criança! Você veio ver meu irmão da minha malinha pra dormir lá na casa da minha colega, né? É sim! Hoje a minha coleguinha da escola me convidou pra dormir lá na casa dela. Ela vai fazer uma festa do pijama. É! Aí eu vou me milar, um monte de criança vai me milar e vai ser muito legal, sabia? Mas e aí? Você aí? Eu nunca vi você aqui. Você é novo aqui no canal? Se você é novo, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Ih, lá vem a mamãe pra arrumar a minha malinha! Essa aqui vai ser a segunda malinha da Amandinha. É uma malinha bem fofinha. Ela é rosa e tem vários desenhos de aviãozinho. O fechinho é verde e eu vou colocar aqui algumas coisas pra Amandinha levar. Como talvez a Amandinha só volte na segunda no final do dia, então ela vai ter que ir pra escola lá da casa da amiguinha. Eu vou colocar o uniforme dela aqui, a blusinha, agora o short saia. Olha que fofinho que é esse short saia do uniforme da Amandinha. Eu vou colocar aqui na mochilinha também, na bolsinha, porque pode ser que ela precise ir direto de lá. E aqui também tem a faixinha de cabelo, que é do uniforme também. Eu vou colocar aqui nessa malinha. Eu também vou colocar nessa malinha esse bórezinho, olha. Ele abre bem aqui embaixo. Ele é tipo um pijaminha e ele é fácil de colocar. Isso aqui é pra Amandinha dormir lá na casa da amiguinha dela. Vamos colocar aqui mais uma coisinha na bolsinha. Ela vai levar também essa blusinha de manga comprida, olha só que fofinha. Aqui tem dois corações e tem um capuz. Porque se de repente chover e elas forem em algum lugar, a Amandinha já tem uma proteção. Então eu vou colocar essa aqui também, aqui na malinha da Amandinha. Nessa malinha que já tá cheia, mas vamos colocar mais uma coisinha aqui. Tem que caber, porque a Amandinha não pode ficar sem as coisinhas dela lá na casa da amiguinha dela. Então eu vou fechar. Vamos. Opa! Pronto, mais uma malinha. A Amandinha também vai levar essa outra malinha aqui, que abre bem aqui, ó. É só levantar aqui que ela abre. Olha como é fofinha. Olha que bonitinha. Essa malinha veio num brinquedinho, numa surpresinha que nós abrimos. Então eu vou colocar aqui também mais coisinhas pra Amandinha levar. Nessa malinha aqui vai a mamadeira, porque a Amandinha não fica sem mamadeira. Como a mamadeira é grande, eu vou abrir pra colocar aqui e vou colocar o biquinho aqui do lado. Bem assim. Pronto, agora coube. Aqui é a malinha da mamadeira da Amandinha. E olha só como ficou fofinha. Mais uma malinha pronta. Nessa outra malinha aqui, bem fofa. Olha só que gracinha que essa malinha é. Essa malinha aqui é de rodinha. E puxa aqui a alcinha pra gente levar melhor. É uma malinha também de avião, mas a Amandinha não vai de avião, ela vai de carro pra casa da amiguinha. Eu vou colocar aqui esse sapatinho rosa. Porque se ela for sair, ela tem uma outra opção de sapatinho. Esse rosinha aqui combina com várias roupinhas que eu coloquei ali. Então eu vou colocar esse sapatinho. Vou colocar também esse lacinho aqui. Porque se elas forem passear em algum lugar, a Amandinha pode trocar o laço. Vou colocar bem aqui dentro do sapatinho pra economizar o espaço. A Amandinha tá com uma coceirinha bem no bracinho. Ela tá com uma espécie de alergia. Então o médico passou pra ela esse sabonetezinho aqui. Que é diferente de alergia. Então eu vou mandar também esse sabonete pra Amandinha. Porque ela não pode se ensabuar com qualquer sabonete. Eu vou colocar esse aqui então pra ela. E também não pode se ensabuar com o sabonete de outra pessoa. Porque como ela tá com alergia, ela pode passar alergia pra outra pessoa. Então eu vou colocar esse sabonete aqui. Que é o sabonetezinho especial da Amandinha. Vou colocar essa pasta de dente aqui. Que é uma pasta de dente que a Amandinha já tá acostumada a usar. Quando ela usa a outra pasta, ela reclama um pouquinho. Então eu vou colocar essa pasta aqui pra ela usar. Pasta de dente. Eu acho que já chega, Amandinha. Pronto. Olha só a malinha. Eu acho que tá ótimo, mamãe. Eu nem vou paixar minha xixidade lá na casa da pima, né? Mas mamãe... Que foi, Amanda? Não é melhor te levar um caso de papinha pra galantir? Não, Amandinha, não precisa. Vai ter papá lá na casa da tia. Ai, o que que vai ter de papá? Bem, ela falou pra mamãe que vai fazer churrasco. Você gosta, Amandinha? Claro, mamãe. Eu dolo tudo. Churrasco eu dolo também. Tudo eu acho gostoso. Então tá bom, Amandinha. Então você come churrasco lá com ela. Agora vamos se trocar pra você ir mais bonitinha pra lá. Ah, então tá bom, mamãe. Vamos tirar esse sapatinho que você vai colocar outro. Tá bom, mamãe. Tirar o papá. Tudo bem, tudo bem. O lacinho também você vai trocar, Amandinha. Então vamos tirar. E vamos tirar essa roupinha. Porque você vai colocar outra. Tá bom, mamãe. Ah, mamãe. Achim. Acho que tem uma coisa que você esqueceu. O que, Amandinha? Mamãe não esqueceu nada. Esqueceu aquela coisa. Achim. Muito boa. Qual coisa, Amandinha? Aquele que você sabe que é o peixejo. Que coisa é, Amandinha? Eu não sei. Ah, deixa eu ver aqui pras quianjas. Quianjas, não tá faltando alguma coisa? Aquela coisa assim que vocês sabem que é o peixejo. Peixejo todo dia. E peixejo também pra não ir no banelo. Quer ver aqui pra mamãe saber? Ai, meu Deus do chão. Mamãe nem se lembrou. Enquanto isso, já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo. Mamãe, as quianjas, já escreveram. Deixa eu ver. Hum, fralda, fralda. Ah, é fralda, Amandinha? É sim, mamãe. Como é que eu vou ficar sem a minha fraldinha? Não precisa. Você esqueceu que a sua amiguinha também usa fralda? Ai, é verdade. Então, lá tem fraldinha. Você vai poder usar a fraldinha que a mãezinha dela comprou pra ela. Ah, então tá tudo certo, né, mamãe? Quase, quase. Vamos só terminar de se vestir. Ai, que bom que eu vou pachear na casa da minha colega. Eu adoro ir pra casa das minhas colegas. E você ir de casa aqui, Anja. Você também gosta de ir de casa das minhas colegas? Você dorme na casa das minhas colegas? Ou você não dorme, gente, com a manjinha? E não pode dormir na casa das minhas colegas? Quer vir aqui pra mim também, hein? Pera aí, Amandinha. Deixa a mamãe ajeitar aqui que não tá nem bem colado. Ah, então tá bom, mamãe. Ajeita direitinho, tá? Tá bom, Amanda. Como tá calorzinho, a mamãe não vai colocar a blusinha por baixo, não, tá? Tá bom, mamãe. Agora vamos colocar o sapato, sentar aqui. E eu vou colocar na Amandinha essas duas botinhas fofas. Olha só que bonitinho. Tá escrito aqui Baby Alive. Tem um lacinho. É toda verdinha. Muito fofa essas botinhas. Aí eu adoro a bota, mamãe. Eu sei, você gosta de ficar bonita, né? Eu gosto, mamãe. Qualquer papato é bonito, né? É sim. Qualquer papato é bonito. Desde que você calce ele e fique confortável. A primeira botinha. Ixi, o mesmo, mamãe. E vamos colocar a segunda botinha. Amandinha, fica quieta, mamãe. Não consegue colocar. Ah, mamãe. Eu tô quieta, mamãe. Hum, eu tô vendo. Olha que gracinha. E eu vou colocar na Amandinha esse lacinho aqui muito fofo que é da LOL Surprise. Olha que bonitinho. Ele é todo rosinha. É cheio de brilho. E tem uma LOL aqui. Você de casa, amiguinho, sabe qual o nome dessa LOL aqui? Se você sabe, escreve aqui pra gente saber. Vamos lá, Amandinha. Tá bom, mamãe. Ai, ficou fofa. Olha o bracinho, Amandinha. Eu vou colocar a pulseira também, né, mamãe? Vai sim. Você vai colocar essa pulseira aqui muito fofinha. Deixa a mamãe colocar aqui em você. Tá bom, mamãe. Eu tô quietinha, hein? Isso. Fica bem quietinha pra mamãe conseguir fechar aqui a pulseira. Eu já tô quietinha, mas só apelhando. Pronto. Olha que gracinha essa pulseirinha da Amandinha. Olha. Olha o My Little Pony aqui. Ele é um My Little Pony unicórnio. Mas é fofinho, né, Amanda? É sim, mamãe. Eu adoro fofinho. Mas, mamãe... Que foi, Amanda? Você já tá levando já mamadeira. Fralda tem lá. Papá tem lá. Tá levando roupa. Vestido. Tudo que você precisa, Amandinha. Não, mamãe. Tá faltando uma coisa. O quê, Amandinha? Mamãe já te arrumou toda. Já botou lacinho, macacão, bota. Já botou também pulseirinha. É isso mesmo. E agora falta tacar o batom nas beijas. Ai, Amanda. Só você mesmo me deixou louca. Amandinha, eu vou voltar. Ai, eu boto minha mamãe maluquinha. Ah, mas eu peci de baixar batom nas beijas. Pra ficar mais linda e bonita. Ai, Amandinha. Vamos lá, então. Mamãe trouxe um batom. Sabe de que cor, Amandinha? É verde. Não, Amandinha. Não costuma ter batom verde. Então é a Ju. Não, Amandinha. Um lilás igual meu macacão. Ai, Amanda. Não. É aquela cor que você mais gosta. Hum, qual cor que eu mais gosto? Eu mais gosto de todas. Ah, já sei. É vermelho, né, mamãe? Hum, não sei. Vamos ver, ó. Vamos abrir devagarzinho. Vamos ver o mistério. Que cor que é? Ai, é vermelho. Ai, mamãe. Que bom. Dá o batom vermelho. Passa nas minhas beijas, mamãe. Vou passar, Amandinha. Só falta mesmo o batom, né, Amanda? Caramba, mas falta mais nada. Então tá bom. Essa Amanda só me dá trabalho. Meu Deus. Eu tenho tanto neném. Mas eu adoro esses meus nenéns. Mesmo eles me dão trabalho. Porque assim eu me divirto bastante. E você de casa, amiguinho, você gosta de cuidar dos seus nenenzinhos? Se você gosta, escreve pra gente saber aqui qual o nome do nenenzinho que você tem em casa mais bagunceiro, hein? Nada de escrever, Amandinha, julhuda, hein? Ah, minha Amandinha. Pronto. Acho que já tá muito linda. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro quando eu faço o batom. Amandinha, pode falar direito. Olha aí o batom, não vai sair, mamãe? Não vai não, Amandinha. Pera aí, falta mais uma coisa. Ah, tá bom então, mamãe. Coloca isso aqui no pescocinho, porque essa noite você viu no pescoço, né, Amandinha? Te vesti, mamãe. Então, porque como é longe a casa da sua amiga, você vai no carro da tia, fica deitadinha assim, ó. E bota esse coisinho aqui pra apoiar o pescoço. Ah, então tá bom, mamãe. Bem, agora já vou indo. Mamãe, você pega minhas outras malinhas? Pego, Amandinha. Porque as crianças já estão aqui, já querendo dar like. Ah, já deram muito like, Amandinha. Então, dá lá, gente. Olha, eu vou olhar pra casa da minha colega, amiga da escola. E depois eu volto pra brincar com vocês, hein. Olha que eu volto mesmo, hein. Ai, ai, não tem nada pra fazer. Mamãe hoje não quer fazer papinha. Não tem ninguém querendo fazer baguncha. Oi, Amandinha. Pima, molequinho. Você veio aqui brincar comigo? Mais ou menos, Amandinha. Mas como assim, mais ou menos, que atulha. É porque, assim, eu e minha mãe viemos convidar você. Eu quero, eu quero. Pra comer, né? Não, Amandinha, não é pra comer, não. Pra fazer baguncha, eu topo. Não, Amandinha, não é pra isso. Qualquer coisa eu topo, que atulha. Você não vê que eu não tô fazendo nada? Ela já topou, então. Eu vim te convidar pra ir lá pra minha casa. Pra você ficar lá em casa com a gente. Ai, que bom. E lá vai ter comida? Ah, claro que vai, né, Amandinha. Mamãe sempre faz papar. Oba, eu adoro casa que tem papar. E lá pode fazer baguncha? Mais ou menos, Amandinha. Minha mãe não deixa fazer muita bagunça, não. Ai, meu Deus, não sei se eu vou. Não sei se eu devo ir. O que vocês acham que achas? Vocês acham, assim, por acaso, que eu devo ir na casa da Pima Moranguinho? Eu acho. Se você acha que sim, já dá muito like aqui. Ô, Pima, tá bom. Eu topo, Pima. Ah, que bom, Amandinha. A gente vai poder ficar um tempão juntas e brincar. Mas eu preciso arrumar minha mala. Eu sei, sua mãe já tá vindo aí arrumar suas malas. Ah, a Prima Moranguinho já chegou aqui no quarto, né? Você já contou pra Amandinha, Prima? É, cara, mamãe. Eu tô ponta pra ir pra casa da Pima. Você vai ficar lá hoje e só volta amanhã. Tudo bem, Amandinha? Cara, mãe, tá tudo ótimo. A Prima falou que lá tem até pizza. Eu não falei isso, não, Amandinha. Shhh, fica quieta. Ah, essa é a minha Amandinha. Eu vou arrumar suas malinhas, então. A primeira malinha que a Amandinha vai levar é essa aqui, olha. Super bonitinha. É uma malinha de rodinhas, olha. Tem aqui o puxador. Ele sobe e desce. E eu vou abrir aqui pra colocar algumas coisinhas. A Amandinha vai levar pra casa da Prima dela o pratinho dela. Tá escrito aqui Baby Alive, ele é verdinho. A Amandinha gosta muito de comer no pratinho dela. Então eu vou mandar pra ela não estranhar a casa da Prima. Vou mandar também o pentinho da Amandinha, rosa. Escrito Baby Alive aqui. Porque a Amandinha tem cabelo de plástico. Vocês sabem, né, crianças? Mas ela gosta de pentear o cabelo. E tem esse lacinho super fofinho de oncinha. Que eu vou mandar também pra Amandinha levar lá pra casa da Prima. A primeira malinha já tá pronta. Amandinha, essa aqui é sua primeira malinha. A segunda malinha da Amandinha é essa aqui, super fofinha. Ela tem essa alcinha aqui, que pode pendurar no ombrinho. Tem vários aviõezinhos e é toda rosa. Tem um fechinho verde. Eu vou abrir aqui. Essa malinha aqui é bem espaçosa. Então eu vou mandar o perfume da Amandinha. Porque quando a Amandinha sai do banho, ela adora passar perfume. Eu vou colocar aqui pra ela levar. Vou colocar também a escova de dente da Amandinha. Olha como ela funciona. É só apertar aqui, ó. Que ela gira. Pra Amandinha não esquecer de escovar os dentes na casa da Prima. Vou mandar também a pasta de dente da Amandinha. Olha só. Pra ela usar lá na casa da Prima. E também o biquinho. A chupetinha da Amandinha. Porque a Amandinha não dorme sem chupeta. Então eu vou colocar aqui. Porque senão de noite ela pode chorar. E ela vai atrapalhar a Prima Moranguinho. E a Tia Moranguinho também. Essa aqui é a segunda malinha da Amandinha. Nessa terceira malinha aqui. Que é a mochilinha das meninas. É uma mochilinha de pintinho. Olha só que fofinha que ela é. Eu vou mandar mais algumas coisinhas pra Amandinha. Nessa parte pequena aqui. Eu vou mandar esse óculos. É um óculos escuro. Porque se por acaso elas forem à praia ou na piscina. Aí a Amandinha pode usar. Vou colocar nessa parte pequenininha aqui. Vou fechar. E nessa parte maiorzinha eu vou colocar algumas roupas. Vou colocar essa sainha aqui da Amandinha. Que é super bonitinha. Ela é uma sainha rodada. Tem dois babadinhos. É de elástico. Então a Amandinha vai ficar bem confortável com essa sainha. Mandar essa saia. Vou mandar também essa blusinha aqui. Que é de melancia. Ela é toda rosinha com babadinho. E combina com aquela sainha que eu coloquei ali. Então ela pode fazer um conjuntinho. Vou mandar também esse pijaminho aqui da Amandinha. Ele é lilás e branco. Tem aqui, olha. Alguns lacinhos. Tem um pezinho fechado. Porque se fizer frio de noite. A Amandinha não vai ficar lá sem meia. Então já manda um pijaminha com pezinho. Que aí não precisa mandar meia também. Vou colocar aqui pra Amandinha. E se ela por acaso for brincar de dia. E tiver um pouquinho frio. Eu mando também. É essa calça comprida aqui rosa. Ela é super confortável. E super bonitinha. A Amandinha gosta de usar ela. E esse casaquinho rosa. Com dois corações super fofinhos. Que são bolsinhos bem aqui. Dá pra colocar alguma coisa. Pode abrir aqui. Tem essa manguinha aqui. Também bonitinha. E um capuz. Se por acaso elas forem sair à noite. E tiver serenando. Aí a tia Moranguinho pode colocar isso aqui na Amandinha. E a Amandinha não vai pegar sereno. Porque a Amandinha não vai ficar gripada, né? Eu não quero a minha Amandinha gripada. Essa é a terceira malinha. Nossa, eu canto a mala. Parece até que eu vou molar lá na casa da Pima Moranguinho. Vai levar também essa outra malinha aqui. Porque eu prefiro mandar mais roupas e sobrar. Do que mandar menos e faltar, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui esse vestidinho amarelo da Amandinha. Esse aqui, se elas forem passear no shopping. Em algum lugar assim. A Amandinha pode vestir. Que vai ficar super confortável. Uma outra coisa que a Amandinha adora. É dormir com essa máscara aqui. Olha só. Tem o narizinho super fofinho. Chapéuzinho. E é um olhinho. Olha só que bonitinho. Ela bota na cabeça. E prende aqui atrás, ó. Vou mandar pra ela. Porque se lá tiver com a luz acesa. Ela consegue dormir. Porque a Amandinha só dorme no escuro. Tem também essa toalhinha de banho. Que eu vou mandar pra Amandinha. Porque é sempre bom cada um ter sua toalhinha. Ela tem aqui duas orelhinhas. Super bovinha. Por dentro ela lilás e branquinha. E ela também é tipo um casaquinho, né? Olha só. E aí a Amandinha fica toda tapadinha com essa toalhinha. Eu vou colocar aqui. Vou apertar um pouco pra ela caber. Mas ela vai caber sim. Porque essa aqui é a quarta malinha da Amandinha. Eu fico com medo da minha Amandinha ficar sem as coisinhas dela lá. Então eu mando bastante coisa porque não tem problema. Se não usar é só trazer de volta a quarta malinha. E agora acabaram as malinhas, né, mamãe? Acabaram sim, Amandinha. Não, mamãe. Não acabou, não. Porque, Amandinha, a mamãe já mandou tudo. O biquinho já tá lá. Eu sei, mamãe. Seu pente também. Eu vi. Também tá seu lacinho. Eu vi, mamãe. Até minha toalha, né? Isso, até sua toalha. Mas, mamãe, como é que eu vou lutar o bucho na casa do Pimamolanguinho? Ué, Amandinha, lá não vai ter pizza? Mas só pizza, mamãe. Eu tenho que comer outras coisas. Ah, Amandinha, eu tô vendo que vem marmota por aí, hein? Mamãe, arruma minha chechinha de piquenique com algumas gostosuras. Pra eu chegar lá na casa do Pimamolanguinho e falar assim pra tia. Olha, tia, o que eu trouxe pra você. Ah, entendi, né? Você tá levando pra tia Moranguinho, né, Amanda? Isso, mamãe, tudo pra tia. Então tá, né? Essa aqui vai ser a terceira malinha da Amandinha. A Amandinha separou algumas coisas pra botar nessa malinha. Hum, já tô até vendo que só tem marmota. Vamos lá, então, hein? A Amandinha separou... Ah, um pouco de leite, tudo bem, né? Porque assim a tia Moranguinho pode fazer mamadeira pra elas. Ok, um pouquinho de leite. Hum, banana? Tá, assim a tia pode fazer uma vitamina de banana pra elas, tudo bem. Suco de kiwi? Ah, é. Assim elas podem tomar um suquinho junto com a pizza, tudo bem, então. Massa pra bolo de chocolate? Essa minha Amandinha é super prevenida mesmo, né? Suco de melancia. Um suco gigante, né, Amanda? Calma, mamãe, pode dar pra todo mundo. Tá certo, Amandinha. Mamadeira de morango? Sei. Mamãe, vai que a tia Moranguinho não sabe fazer a madeira de morango. Ai, Amandinha, eu acho que a tia Moranguinho sabe fazer a madeira de morango sim, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos colocar aqui outra caixa de leite. É porque lá tem muito neném, mamãe. Sei. Mas o quê? Ovo, Amandinha? Mamãe, a tia pode pexijar e fazer um omelete, né? Tá bom, então, Amandinha. Ovo. Mas o que temos aqui? Outro suco de frutas. Então tá, Amandinha, vamos lá. Mais um ovo. E um refrigerante pra tomar com a pizza, Amandinha? É, calma, mamãe. Pra que você acha? E olha quantas malinhas que a Amandinha vai levar pra casa da prima Moranguinho, hein? Parece até que ela vai morar lá por uns 40 anos, né, crianças? E a tia Moranguinho já está chamando. Deixa eu levar as malinhas da Amandinha. Primeiro essa. Agora essa aqui. Essa aqui também vai. Vamos lá. E uma cesta de piquenique recheada de gostosuras. Tá vendo aí, Pima? Quando a gente vai pra casa das pessoas, a gente também pode levar a lanchinha. A mamãe deixou. É, mas nem precisava, Amandinha, porque lá em casa já tem um monte de lanchinho. É? Qual lanchinho tem na sua casa? Ah, tem pão com queijo. Opa, mais o quê, mais o quê? Tem pudim. Ai, pudim. Mais o quê, Pima? Tem também laranja. Oba, laranja. Já vi que eu vou me dar bem neste final de semana, hein? Mas, hein? Você? Isso mesmo. Você que tá aqui nesse cantinho. Não pode rapar fora do nosso vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui. Ah, e também não esquece de compartilhar este vídeo com os seus amiguinhos. Este canal aqui é um canal novo. Você tem que se inscrever e também mandar pra todos os seus amiguinhos, pra todo mundo conhecer meu canal novo, hein? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.